Olá meus amigos que estão acompanhando aqui no canal do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Kawai, TikToker, todas as plataformas que o JP está mostrando seus vídeos, né? Desta vez eu estou aqui para mostrar um vídeo para vocês, informativo, né? Que o Neto, que trabalha com embarcação aqui em Barra do Garças, ele falou, JP, já que você faz os vídeos bem top aí, mostra para a galera como é que está o nível do Rio, principalmente o Rio das Garças, né? E mostra também os pontos que estão aí sujeitos a quem vem andar, passear de barco, jet ski, ou seus barcos, né? Suas lanchas, bom, enfim, em geral, quem for praticar o esporte, seus passeios náuticos. Aí como vocês podem ver, nesta terça-feira, como é que está o Rio das Garças, né? Praticamente o Rio das Garças, gente, ele morre aqui, aqui o Rio Garças, né? O Rio Garças morre bem aqui, e aí para frente ele se torna junto com o nosso grandioso, majestoso Rio Araguaia. Estamos aqui justamente na temporada de praia, mês de julho, onde várias pessoas vêm para se desfrutar dessa beleza, dessa praia, aqui em Barra. Eles falam geralmente é praia de Barra do Garças, mas essa praia praticamente é a praia Quarto Crescente, que é a praia de Aragarças, né? Estou mostrando pra você, porque o Neto me falou, JP, mostra pro pessoal que vem de passeio de barco aqui, seus jet skis, seus barcos, lanchas, em modo geral. Aí ele falou, mostra lá embaixo como é que está, o Rio está seco, praticamente secando, né? Está bem baixo o nível da água, e algumas pessoas não sabem o risco que tem. Que muita gente vem passar justamente nesse lugar aqui que eu estou detalhando pra vocês, que seria os lugares mais críticos do Rio Araguaia, aqui em Aragarças. Então, pra você que está assistindo esse vídeo e vem com seus instrumentos náuticos, né? Está aí, ó, pra vocês terem a noção como é que está essa localidade aqui, vista do alto. Tá bom, gente? Olha aí, eu estou registrando pra vocês, porque realmente, pra quem já é da região, que sabe como é que é esse local aqui, eles sabem se desviar. Agora, aqui do alto, dá pra vocês terem a noção como é que está cheio de pedras, né? Grandes pedras, pequenas pedras, aonde quem está passando nesta localidade vai ter dificuldade em trafegar aqui, até porque é difícil. Então, pra quem está vindo passear aqui na nossa região de Barra do Garças, Pontal do Araguaia, né? E Aragarças está aí, ó, o registro do JP. Daqui de cima, gente, que vocês têm a noção como é que está o fluxo de quantidade de pedras que se encontra aqui abaixo da Praia Quarto Crescente, praticamente já chegando na Praia do Cipó, né? A Praia do Cipó fica mais abaixo, também é em Aragarças, Goiás, e eu estou mostrando pra vocês aqui. Talvez as pessoas falam, nossa, eu vou pra lá andar de barca a minha família, então, muito cuidado para quem vai circular de embarcações aqui em Barra do Garças, tá? Praticamente, é em Aragarças, na Praia Quarto Crescente. JP, levando essa dica de segurança pra vocês que me acompanham, por isso, deixa eu pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, que você possa se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho pra estar sabendo novos vídeos, novas notificações, deixa um like, um joinha pro JP e deixa aí os comentários de vocês nesse e em outros vídeos, tá? Joia, estou registrando pra você que acompanha os meus trabalhos e compartilha os meus vídeos aí para que as pessoas possam também seguir o JP. Nós estamos passando de 41 mil inscritos aqui no canal do YouTube, então, seja mais você que está assistindo, que caiu de paraquedas nesse vídeo, aí vocês falam aqui, massa, o JP é top pra fazer os vídeos, então, eu não posso, como se diz o meu amigo Edson Ramos, né? Eu não posso falar dos meus trabalhos, e quem pode falar é quem está assistindo esse vídeo, que hoje a internet, as redes sociais nos deu um grande avanço em liberar pra que a gente possa postar e mostrar as nossas belezas, e o JP faz isso muito bem, em breve quero sair pra fora. Bom, aqui como vocês podem ver, é uma ilha, né? Aqui embaixo tem essa pedra toda esbranquiçada ali, ó. Aí vocês vão falar, o que é aquilo? Será que o pessoal pintou? Não. Isso aí são onde as garças se defecam ali em cima dessa pedra, né? E aí, como vocês estão vendo, aqui pra frente é conhecido como a Praia do Cipó. E lá na frente, lá na frente no Rio Araguaia, já no estado de Mato Grosso, tem essa praia, eu ainda não fui nessa praia, não estou sabendo o nome dessa praia, mas eu vou procurar saber e vou lá mostrar pra vocês. Lá seria outro vídeo que eu vou postar aqui. E aqui na Praia do Cipó, como vocês estão vendo, aqui que é uma das praias onde as pessoas gostam de ficar, que é mais tranquila, né? Mais calma, não tem barulho, né? Aí as pessoas deixam seus carros do outro lado e atravessam de pé e aqui eles montam suas barracas, seus acampamentos, aí o pessoal vem pra bronzear e aí eu estou detalhando pra vocês. Tá joia? Muito obrigado àqueles que já estão inscritos e gostam dos meus vídeos. Você que está chegando agora, como se diz, caiu de paraquedas nesse vídeo, né? Que deixe aí o seu comentário. Olha, tem aqui embaixo, tem uma coisa que eu não gosto quando eu estou sobrevoando, que é o tal de pipa, ou seja, papagaio, as danadas das pipas, até porque quando você está passando no lugar desse, não dá pra visualizar uma linha, principalmente cerol, né gente? Nós já vimos vários acidentes aí com linha de cerol, então é proibido. Meu baixinho, meu amigo, meus sobrinhos, todos que gostam do JP, não use cerol na sua pipa, tá? Estou retornando para a praia, a praia Quarto Crescente, né? Às vezes as pessoas falam, JP, você faz uns vídeos grandes, mas é vídeos bem detalhados, né? Vídeos bem feitos, né? Como vocês estão vendo essa listra que está passando nesse vídeo, é porque já está entardecendo, já está ficando bem tarde e o sol está dando de frente para a nossa câmera que está gravando, registrando esse vídeo para vocês, tá? Não é nada que vocês talvez possam estar pensando, nossa, que vídeo de mal qualidade, não é? Para a gente que já tem um largo conhecimento sobre gravação de vídeo, né? Tem esses problemas, né? Tanto vídeo como foto, se você for tirar virada para o sol, para a grande claridade, dá esse problema de visão. Bom, estamos chegando aqui na Praia Quarto Crescente, que é uma praia maravilhosa que tem em Aragarças, Goiás, né? E esse ano ainda a expectativa é de receber muitos turistas, pessoas que estão de férias nesse mês de julho. Estou registrando para você, olha aí, que praia linda, bonita. Só que esse ano, gente, essa praia aqui, ela ficou mais curta, está ficando pequena, né? Como vocês podem ver, as barracas estão bem na praia e sobram pouco espaço para que as pessoas possam se movimentar. Mas tudo vale, né? Ano passado disse que foi menor, tinha até uns bandalôs e foram retirados os bandalôs para dar mais crédito, credibilidade a quem vem a essa praia. E bom mesmo, gente, que nós temos essa praia linda, maravilhosa, o ano inteiro. Só tempo de chuva, de enchente, que essa praia, ela acaba sumindo, né? Fica praticamente, o Rio deixa ela toda submersa e aí não aparece praia. E eu queria também fazer um grande agradecimento ao prefeito de Aragarças, né? Que nos ajuda aqui em estar nos concedendo o prazer de estar mostrando as belezas. Agora mesmo estamos fazendo esse vídeo pra vocês porque nos permitiram que a gente possa registrar e, lógico, tudo que é bom e bonito, o JP mostra pra vocês. E, ah, quero lembrar vocês que vierem aqui pra essa praia muito cuidado, principalmente papai e mamãe que vieram com as suas crianças. Vamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo em questão de estar aí de olho nas crianças. Eu estive fazendo uma matéria que eu vou postar depois aqui. Eu conversei com os oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e passou todas as informações sobre os cuidados do que pode levar aí, talvez, a um afogamento. E nós não queremos isso. Estamos aqui nesse mês de julho pra curtir a temporada, se divertir, né? E o JP mostrando. Inclusive, esse aqui é o palco principal da praia. Desta vez, esse palco ficou do lado de cima do Rio Araguaia, em Aragarças, né? É o palco onde vai acontecer os shows, né? Os shows regionais, shows nacionais. Vai ser nesse palco aí que vai acontecer. E vai ter também, gente, que o JP vai mostrar pra vocês depois. Eu quero registrar a festa das cores que vai acontecer aqui em Aragarças do meu amigo Renato. O Renatinho, tá? Falar nisso, tem uma matéria que eu fiz com a Isa, né? Que ela é, como é que fala? Ela trabalha também nas redes sociais. Ela é influenciadora digital. E vai estar a entrevista que eu fiz com ela aí sobre essa festa. Falei com o Renatinho também. Olha que praia sensacional. Eu só brigo aqui com o pessoal aqui, gente, que nós temos essa praia que dá pra se divertir, curtir o ano inteiro. Mas quando acaba, mês de julho, some essas barracas, some essas belezas. E aí fica só como segui a minha saudosa mamãe, o Taperão, né? E o pessoal não sabe aproveitar. Eu acho que os gestores de Barra, Pontal e Aragarças tinham que se unir pra levar essas belezas. Quando tiver praia, o tempo todo. Olha aí que coisa sensacional. Linda demais da conta. Estou registrando pra vocês. Não se esqueça, se não for inscrito, inscreva no canal, clica no sininho, deixa um like, deixa um joinha pro JP. E deixa aí seus comentários aí, nesse e em outros vídeos, tá? E acompanha o JP também no Instagram. JP do Araguaia no Instagram, Facebook. Valeu, galera! Tá aí mais um registro do JP do Araguaia nesta terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Tamo aí o registro do JP do Araguaia. Aqui eu finalizo esse vídeo. Fique ligado que em breve o JP traz mais vídeos sensacional pra você. Valeu, galera! Fique ligado. Como se diz, é nóis que filma, vocês que assistem. Valeu, galera! Beijo no coração de todos e boa temporada, boas férias pra todos vocês. Obrigado!